Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Bons ou ruins, existem alguns filmes que são tão perturbadores que parece que eles estão na terra com o único intuito, te chocar. Eu tenho medo! É um desses filmes e é justamente sobre ele que nós falaremos hoje. Então largue agora mesmo o que você estiver comendo, que esse aqui não é um filme muito leve. E bora falar sobre Martyrs aqui no primeiro Filmes Perturbadores do canal PeeWee. Esse filme aqui ó, ele é bem perturbador, mas mesmo assim ele é menos perturbador que você não deixando like no vídeo. Então por favor, deixa um like. Ou vamos torturar você. Mentira. Verdade. Não sei se eu já te falei isso, mas eu me tornei membro. Membro do quê? De um clube. Qual clube? Clube do cinema. Do Telecine? Do Telecine! No Telecine o filme é só o começo, galera. Making ofs, entrevistas, curiosidades, tudo isso você encontra nessa plataforma maravilhosa. É, mas se você fala assim, ah, mas eu não tenho esse perfil de um cara que conhece tudo sobre cinema, eu tô começando e tal. Eu não sei nada! Eu não sei nada! Se você é um indeciso e não sabe o que assistir, fica horas e horas passando pra cima e pra baixo o aplicativo até encontrar um filme, o Telecine te dá uma mão, entendeu? Tá cheio de cineliste lá, listas de filmes feitas por especialistas como nós, porque o Telecine tem a cineliste do canal P.W.I., entendeu? E aí você vai lá, quer assistir um filme de terror, não sabe qual? Tem lá. Quer assistir filmes que são muito relevantes pro cinema? Tá lá, cara. Quer assistir uma comédia pra rir ou de bobagem? Também tem. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. Ah, mas agora você vai falar que é uma pessoa mais conectada, uma pessoa que quer saber mais sobre o filme, não só, tipo, abrir o filme e deu. Então o Telecine é pra você também, porque lá tem vídeo de bastidores, entrevistas, detalhes de produção, cara, tem muita coisa. E se você chegou no nível extremo de ser um cinefreak como nós, entendeu? Que a gente passa o dia inteiro fazendo o quê? Coçando e assistindo filme. O Telecine também é pra você, porque o catálogo tá com mais de 2 mil filmes de todos os gêneros, de todos os períodos, de todos os tipos. Diretores premiados estão lá. Diretores premiados, filmes premiados, filmes ruins, diretores ruins também estão lá. Afinal, o Telecine é pra todo mundo. E ó, eu tô abrindo um compromisso aqui com você que você vai gostar e eu vou te dar, o P.W.I. vai te dar, 30 dias de graça pra testar a plataforma. E é teste sem compromisso, tá? Se você não curtir, depois você cancela. Mas a gente sabe que você vai gostar, vai consumir a Cineliste do P.W.I. vai comentar com a gente que consumiu. Vai ser muito da hora, então não perde tempo. Corre no link que tá aqui na descrição e aproveita. 30 dias, grátis. Vamos fazer parte desse clube? Eu já passo. Vai ser o pessoal junto com nós, eu quero falar. Ah, entendi, vamos. Lançaram em 2008 com o roteiro e direção de Pascal Laguier. Hum, muito rico. Arigato. Marques é um filme sobre vingança e tortura. E nele a gente conhece a pequena Lucy, que tá correndo desesperada no meio da rua, cara. Ela tá cheia de marcas no corpo, parece que ela acabou de ser espancada e ela tá fugindo. A Lucy acabou de escapar de um cativeiro, onde ela estava aprisionada e era torturada frequentemente. E assim, cheia de marcas brutais de cortes, de feridas, ela consegue vazar dali e chegar até um orfanato, onde conhece a pequena Ana, que se tornaria dali em diante a sua grande amiga. Uma pessoa que parece que tá sempre disposta a proteger a Lucy. 15 anos depois, a Lucy tá completamente atormentada com essa história ainda e ela entra numa casa de uma família aparentemente feliz e tranquila e desce a bala em todo mundo com uma 12. Atira no pai, atira na mãe, chega nas crianças e fala, será que eu mato ou não mato? Vou matar as crianças também, cara. É uma sangueira, velho. Meu Deus. Todo mundo morreu. Ela parece saber que não é certo o que ela tá fazendo e que ela nem deveria fazer. Mas só que o ódio dentro dela é tão grande que ela não consegue parar, entendeu? E esse cara que tava ali, esse pai de família e aquela mãe de família eram justamente o pessoal que tava torturando ela no passado. Então ela voltou naquela casa ali justamente pra se vingar. Agora, por que ela matou os filhos também, aí eu não sei. Ah, é que ela já tava ali no trabalho, então, pra quem já levou dois, o que que são mais dois? Olha, cara, aqui no Piu a gente já falou algumas vezes o termo. Não é um filme pra qualquer um. E Marx é justamente isso, porque, cara, pra tu assistir esse filme aqui, tu tem que ter um estômago bem forte. Eu não tenho! É, eu preciso aceitar situações de humilhação, de violência e de degradação humana pra você poder assistir Mártires. Porque em poucos minutos do filme você já vai estar exposto a imagens fortíssimas de uma criança violentada que foi torturada e que se tornou uma adulta completamente revoltada que vai até a casa dessa família e realiza todas essas mortes de uma maneira muito crua, muito brutal, sabe? O natural de qualquer filme era que quando a gente visse esse arco de vingança se concluindo, a gente visse a pessoa que sofreu, se vingando de quem fez ela sofrer, a gente passasse a torcer por essa pessoa, a gente vibrasse com a vingança. Só que aqui em Mártires tudo é tão cru e tudo é tão violento que a gente não consegue sentir isso, sabe? A gente só consegue se sentir incomodado com tanta violência. Porque a Lucy poderia ter matado só o cara e a mulher, mas resolveu matar os filhos também, cara, porque ela tem um ódio tão grande guardado no peito dela que ela tem que expurgar aquilo. Assim como a gente tem dificuldade de aceitar esses atos da Lucy, a Ana também tem. Porque a Lucy mata as pessoas e vai contar pra Ana. Só que a Ana sabe que desde criança a Lucy sempre falou ó, eu sou perseguida por uma mulher com umas formas meio animalescas, ela vem, ela me agride, ela me bate, eu sofri muito. Mas a real é que a Ana sempre se pergunta, será que isso que ela tá falando é verdade? Ou será que é tudo coisa da cabeça da Lucy? Até porque a galera que torturava ela escapou, né? Então tu não sabe se é ela que se batia e tal, se é ela que se torturava e via coisa, entendeu? Fica essa questão no ar. Em vários momentos do filme aparece essa figura atacando a Lucy. Até que em determinado momento a gente entende que essa figura que a Lucy tá vendo é realmente coisa da cabeça dela. De fato, ela foi torturada por aquela família no passado. Mas aquela figura que ela assiste, aquilo não existe, entendeu? Quando ela corta os braços, quando ela corta o pulso, é ela mesma se cortando, entendeu? E essas cenas também são pesadas. Meu Deus! Dá um nervoso, né? E olha só que loucura. A Ana vai até lá pra ajudar a Lucy. Isso que é amigo, hein? Isso que é amigo. Ela se liga e fala assim, ó, matei uma galera, chega mais. Ela vai até lá, ajuda a limpar aquela confusão toda, mesmo sem ter certeza da sobriedade da Lucy. Aliás, tendo cada vez mais certeza de que ela não está sóbria, que ela não está sã. Ela vai lá, ajuda. E do nada, a mãe da família abre os olhos. Ela tá viva ainda. A Ana tenta tirar ela de lá, mas não consegue porque a Lucy faz questão de matar a mulher. Numa morte que, meu amigo, olha, é um martelinho vindo na cabeça, assim. Olha, é difícil assistir isso aí, né, cara? É difícil, cara. E conforme essa violência toda vai acontecendo, a Ana percebe que, de fato, a Lucy tá alucinando, entendeu? Não tem ninguém atrás dela, cara. Ela tá completamente maluca. E o que aconteceu é que, na verdade, ela nunca se libertou de uma culpa que ela carrega. Porque no dia em que ela fugiu, lá da tortura, quando ela era criança, ela teve a oportunidade de ajudar uma mulher a escapar também. Mas ela não fez isso. Ela saiu correndo de lá. E é justamente a figura dessa mulher que persegue ela até hoje. E em determinado momento, essa figura volta, depois que ela já matou todo mundo da família e fala Tá, então agora tu já fez tua missão, tu pode morrer. Na visão da Lucy, é aquela figura que tá matando ela. Mas quando a Ana assiste aquilo, é a própria Lucy se matando. E a Ana assistindo de camarote. E olha, o roteiro de Martins não é um roteiro convencional, entendeu? Que é colocado de ordem cronológica, que tu vai entendendo tudo. Em vários momentos, ele volta no passado pra ter alguns flashbacks pra explicar o que a nossa querida Lucy tava passando na vida dela, entendeu? Então, daí fica meio confuso, às vezes tu meio que não entende. É, e ele não segue a estrutura padrão, né? Tanto é que aqui, quando a gente vê a Lucy acabando, completando a sua vingança e se matando, a gente não sabe o que esperar depois. Esse, naturalmente, seria já a reta final do filme. Mas aqui é só a metade. E o que é muito curioso é que é justamente a partir da morte dela que Martins se torna um filme ainda mais interessante. E mais pesado. Bem mais pesado. Você tá falando sério? Bom, a Ana começa a limpar a casa, leva o corpo da amiga dela pra um canto, até que ela percebe que essa casa tem um cômodo estranho e tal. E a mãe dela até liga pra ela e fala, olha filha, tu ainda tá com aquela Lucy maluca, larga essa menina, vai seguir tua vida. E ela, não mãe, eu ajudo aqui e tal. E quando, no meio da ligação, ela percebe esse cômodo estranho, ela vai atrás. E ela começa a descer, começa a descer, abre uma porta, abre uma comporta, até que ela encontra uma mulher que tá sendo mantida presa ali embaixo, cara. E ela tá com um negócio de ferro em volta dos olhos, em volta da pélvis, uma coisa horrorosa. E o corpo dela também tá carregado de marcas. A gente percebe que ela tá ali há muito tempo, ela tá desfigurada, ela tá numa situação deplorável, sabe? É uma imagem muito chocante, é uma imagem que marca quem assiste esse filme. E a maquiagem é muito bem feita, né, cara? Oi, migas, tudo bem com vocês? E hoje, como vocês viram aí, eu vou fazer uma make pra iniciantes, tá? Cara, a maquiagem é um capítulo à parte aqui, porque ela é extremamente realista, é impressionante. E eles não têm medo de mostrar isso, o diretor faz questão de mostrar o roxo, a ferida, o sangue, o corte, tudo é de perto, tudo é, sabe, com luz em cima. Então tem um trabalho de maquiagem foda, é sinistro. Não dá pra comer enquanto assiste. Não, inclusive eu recebi uma mensagem falando que foi assistir marketing enquanto almoçava. Não faz isso. Não, não faz isso. Mas você é burro! A Ana remove as correntes, dá um banho naquela mina, tem que arrancar, velho, aquela parte de ferro da cabeça dela que tava com uns preguinhos, velho. Lá parece ser um capacete que tá só encaixado, mas não, ele tá emparafusado aqui no topo da cabeça dela, sabe? E esse filme, ele faz questão de deixar uns takes um pouco mais longos, assim, nas cenas. E quando a gente vê ela removendo e dando um banho nessa figura, que já não é mais nem uma mulher, virou um troço, sabe? É muito sinistro, cara. É uma imagem bem chocante. E é bizarro, porque a gente fala de muitos filmes que tem essa temática no PeeWee. A gente falou de Hellraiser, que tinha lá aquelas figuras dos Cenobitas, ou depois o cara que perdeu a pele. E, assim, é nojento lá e tal, mas como o contexto é outro, tu não fica tão chocado quanto nesse filme, entendeu? Aqui, como é tão real a parada, ele tem um tom tão realista, tu fica realmente incomodado, entendeu? A Ana tenta, de todas as maneiras, recuperar um pouco da humanidade dessa pessoa. Vai lá, dá um banho, tira os objetos, bota um vídeo do PeeWee, bota um vídeo do PeeWee, oferece um alimento. Só que, cara, até difícil, sabe? Essa pessoa começa a se mutilar também. A gente percebe que a cabeça dela já não tá mais funcionando da maneira que deveria. Ela começa a se coçar e bater a cabeça na parede, é bizarro, cara. É bizarro e é no meio dessa loucura que tem a Ana ali, a Lucy morta no sofá, a outra mulher se arranhando, que chegam pessoas de preto ali, entram, dão um tiro nessa figura bizarra e capturam a Ana. A Ana, capturada e presa, conhece a Mademoiselle, que é uma senhora que começa a explicar o que tá rolando. Então, o que dá a entender é que é tipo uma seita, uma organização que tá tentando descobrir como é que é a vida após a morte. Porque eles já conhecem várias pessoas que estavam a ponto de morrer, e quando eles estavam quase morrendo, eles olharam pra cima. Daí mostra várias fotos de várias mulheres que já passaram por isso, inclusive eles falam que as mulheres são mais sensitivas a essa presença, e eles agora têm essa missão de descobrir o que vai acontecer quando a pessoa tá pra morrer, entendeu? Que loucura! E é por isso que eles pegam várias mulheres e torturam pra tentar chegar a uma conclusão. Essas pessoas são justamente os mártires, são essas pessoas que são capturadas e que eles torturam lentamente pra ver até onde é o limite, porque eles não querem matar a pessoa, eles querem fazer ela chegar o mais próximo da morte possível, a ponto de ela conseguir transcender, ela chegar no pós-vida, mas enquanto ela ainda está viva. E poder relatar o que que ela viu, né? Mas é uma galera desocupada do caralho também, né? Vai vender pão, mano. Sei lá, faz outra coisa da vida. Você tá loucura, não! Inclusive, esse filme é bem bizarro, porque essa galera que faz parte da seita é tipo uns pais de família, uma galera que tem um outro trabalho e tal, e do dia a dia faz essa parada, entendeu? É tão bizarro esse conceito que, tipo, o cara tá lá fazendo um café, daí ele desce, dá porrada numa pessoa, depois sobe de novo pra terminar de tomar um café, entendeu? Cara, mas essa é a parte mais interessante desse filme, né? Porque é aqui que ele mostra que ele não é um torture porn, sabe? Ele não é só sangue, só isso. Por baixo de toda essa sangueira, essas mortes, existe esse mistério que é muito interessante, sabe? Que é instigante, que é o entendimento do pós-vida. Até onde a gente tá disposto a ir pra descobrir o que existe na morte, sabe? O quanto que vale uma vida perto de todo o conhecimento que eles podem obter com isso. Cara, essa parte do filme eu acho muito da hora. Se a pessoa tá disposta a se fazer essas perguntas e a tentar imaginar, eu acho que Martes é um filme que vale a pena assistir. Mas não é fácil. E hoje vamos falar de um assunto intrigante e curioso, que é a psicopatia. Bom, e daí o destino da Ana é justamente passar por esse teste pra descobrir se ela vai virar uma Marte ou não. E é aí que o filme fica difícil de verdade. Porque se depois de ver tiro na pança, de ver martelo na cabeça, de ver ferro sendo tirado na cabeça, você não tava chocado o suficiente, o filme fala assim, não, tu vai ficar chocado. Pô, cara! E cara, a sessão de tortura com a Ana, meu amigo, ai, ai, ai. E a Ana, ela tenta resistir as torturas, né? Então ela começa, ela é espancada diariamente. Aí enquanto ela tá sendo espancada, ela revida. E aí no momento que ela revida, o espancamento fica muito mais brutal. E a sonoplastia do filme é muito, é muito tensa, porque realmente parece que é uma pessoa apanhando ali. E é muito tempo que o filme fica nessa parada, porque aí ela apanha, daí volta, ela come, daí ela apanha, ela volta. Não para, velho, não para. Até um determinado momento que eles entendem que ela tá começando a se curvar, entendeu? Ela parou de se importar tanto com as pauladas que ela tá levando, e ela tá quase num estado de transe. E quando ela chega nesse estado, o pessoal fala assim, eu acho que ela tá pronta pra gente fazer o último estágio, pra descobrir se ela realmente vai ser uma Marte ou não. E cara, o último estágio, meu amigo, olha, complicado. Bom, a tortura final é eles tirarem a pele dela por completo, só deixando pele no rosto. E tá aí, cara, ela fica sem pele de verdade ali, cara. É, cara, a maquiagem nesse momento é tensa, né? Porque eles suspendem ela num equipamento, e a gente vê o cara com um bisturi fazendo algumas incisões e puxando a pele depois. E o filme mostra ela sem a pele, sabe? E cara, é incrível o trabalho. A gente olha e... Cara, fica mal. Tu olha e fica mal. É, e cara... E tu pensa assim, é só um filme. Mas não dá. Não dá. Tu continua mal. Esse filme, ele tem esse poder, tá? Eu não sou muito fã desse filme, porque eu tenho esse negócio com a violência, eu não curto tanto quando é muito expositivo e tal. Ele até tem um motivo da violência e tal, e por isso que eu acho que é um filme bom, só que ele não é pra mim. Porque quando começa essa parada aí, começa a me dar um nervoso. Eu tenho um lance com o filme que é assim, quando eles mostram uma tortura, e ela é muito gráfica, e ela é muito específica, e ela parece ser muito real, começa a doer em mim, entendeu? E daí começa a dar aquele negócio de mim, e fica... Entendeu? É, esse filme aqui é assim. Se você não tem muito estômago, você vai passar mal. Tão passando mal, não tá aguentando. E depois de perder a pele, ela sobrevive. E daí chama a Mademoiselle falando assim, olha, eu acho que ela viu o pós-vida, porque ela tá com os olhos pra cima, como se ela estivesse vendo alguma coisa. E ela fica lá durante um tempo, a Mademoiselle conversa com ela, e ela fala no ouvidinho da Mademoiselle tudo que ela viu. Qual que é o segredo depois? Se tem uma vida após a morte? Qual que é o nosso destino, entendeu? E esse estado de euforia da Ana, tudo isso que aconteceu com ela, o que ela falou pra Mademoiselle, isso aí vira um grande negócio dentro dessa sociedade, sabe? Os caras se reúnem ali, eles vão ter um pronunciamento da Mademoiselle, no qual ela vai revelar pra eles o que que existe. A mulher transcendeu, o que que tá depois dali. E aí começam a chegar os membros na casa, todo mundo muito bem vestido, todo mundo preparado, um grande evento. E a Mademoiselle tá aguardando todos eles chegarem, e tá num quarto reservado, tá lá se arrumando pra ir falar. E é nesse momento que chega o mordomo, e ela fala com o cara assim, você faz ideia, você consegue imaginar o que que tem depois da morte? E daí ele fala não. E ela comenta, então continue tentando, e se suicida ali. E assim ninguém nunca vai ficar sabendo o que que a Ana falou pra ela. Ou seja, mais uma leva de mulheres sendo torturadas. Martins é visto até hoje como um filme meio divisivo, porque pra muita gente, ele é um filme que trata a violência de uma forma relevante, entendeu? Que a violência não tá ali só pra listar, só pra chocar, mas ela quer contar alguma história com aquilo ali, já outro pessoal fala que é o contrário, que é um filme que só tem violência, que não tem nada a ver com nada, e que a história é meio rasa. É que o aspecto de Martins, que talvez mais chame a atenção, principalmente quem só assiste um trecho e tal, é a brutalidade. Porque as cenas são pesadas, e com dois minutos de filme, você já vai ter um banho de sangue na sua cara, entendeu? Ele é um filme muito violento, e é o tempo inteiro violento, ele é um filme bem agitado, então o tempo inteiro tem alguma coisa acontecendo. Mas, essa premissa, sabe, do que que existe no pós-morte, até onde as pessoas estão dispostas a irem, assim? Cara, eu acho bem interessante, velho. E esse final do filme, em que ela se mata, eu acho que ele também abre muitas interpretações, sabe? Será que foi algo tão incrível, que ela decidiu se matar pra ir viver? É, a minha interpretação foi essa, realmente, entendeu? Que, pô, ela realmente descobriu a parada, então eu quero ver o que que é isso. Mas eu gosto que ele deixa essa pergunta, entendeu? Ela deixa essa pulga atrás da orelha, pra depois ficar pensando sobre o filme. De fato, ele não é um filme pra qualquer pessoa. Isso tem que deixar muito claro, que como o Dal falou, quem não tem estômago pode se incomodar demais com ele. Mas, no final das contas, ele não é um vídeo do zap zap de acidente. Ele é um filme. E as paradas que estão ali, são ficcionais, entendeu? Ainda bem. É, são ficcionais, elas parecem muito reais, porque são muito bem executadas. Esse aqui é um filme, a produção dele é muito boa, não tem CGI, é tudo efeito prático, é tudo maquiagem, é realmente sinistro, é muito sério, você não consegue assistir ele enquanto tá comendo um cerealzinho com leite, não dá, entendeu? Mas, cara, eu acho que esse aqui é aquele caso de um filme, que apesar de ser muito perturbador, ser muito violento, ter toda essa exposição gráfica, ele tem sim dentro dele um mistério interessante, uma coisa muito instigante, porque todo mundo quer saber o que tem no pós-morte, e ninguém nunca vai descobrir isso, que é o mais louco de tudo. E ainda assim, ele consegue ser um filme que traz essa brutalidade e tal, mas que conta uma história, que pra mim a violência dele tá justificada. Esse filme aqui é o famoso filme Ferro Quente, entendeu? Ele pode ser bom ou pode ser ruim, mas uma coisa que com certeza ele vai ser, é um ferro quente na tua vida, porque depois que tu vê esse filme, tu não vai conseguir esquecer dele, entendeu? Ele vai estar sempre marcado ali, que tu assistiu esse negócio, e tu vivenciou essa parada, tá ligado? E agora chegando no fim do vídeo, eu acredito que a gente vá falar sobre filmes no futuro, muito piores do que Martins, em todos os sentidos, um filme pior, um filme que tá aí só pra chocar e tal, então acho que a gente podia encerrar esse vídeo, falando se vale ou não a pena as pessoas assistirem Martins, porque tem filme que não vale a pena assistindo. Concordo plenamente com você. É, esse aqui eu acho que ele vale ainda, assim, por isso que eu não sei se eu indico esse filme ou não, porque não é pra qualquer pessoa, então tipo, tem que saber o que que tu gosta, se tu não curte uma violência muito explícita, tu vai acabar odiando o filme, mas se tu ir de cabeça mais aberta, pra tentar absorver essa mensagem que o Lau comentou antes, eu acho que tu pode gostar. Ah, tem razão, falou bonito. Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like, baroto, se inscreve no canal, marque o sininho e comenta aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, e o que você achou de Marchers, se você já assistiu ou não. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, me segue, segue o Miguel, segue o canal PeeWee também, e ouça o PeeWeeCast, o podcast aqui do canal PeeWee, a gente inclusive já falou sobre filmes perturbadores, lá com o nosso amigo Lucas, do Recúdio Cult, um mestre sobre filmes perturbadores, um mestre no assunto, já falando também com o Osvaldo, do Trecheira Violenta, vai lá ouvir, o link tá aqui na descrição. Vai, cara, se você não for, a gente vai torturar você.